Muito bem, queridas e queridos Autoverkers, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Autoverk na saída do Autoverk Garage, que dentro de uma Discovery 4, modelo SE, 2011, motor 3.0, diesel, quer dizer, uma das Land Rover's mais buscadas, eu já fiz um vídeo falando um pouco da diferença da S, da SE e da HSE, mas esse vídeo eu vou fazer ele focando na parte de manutenção, quanto que custa você comprar hoje um carro bom, mas que precisa fazer uma revisão completa de óleos fluídos, filtros e etc, ok? Então esse vídeo é focado só para você que está querendo saber quanto que custa, quanto que eu vou gastar, Esse aqui é o caso de um cliente querido, que estava morando fora do Brasil, acabou comprando esse carro lá em Belo Horizonte, trouxe para São Paulo, para Autoverk, aqui para Autoverk, só para fazer uma revisão completa, e ele está indo morar lá no Mato Grosso, então o carro veio aqui só para fazer essa revisão completa. O cliente estava querendo um carro desse, grande, não tinha necessidade de uma versão HSE, pelo que eu entendi, acho que já era de um amigo dele, o carro já estava sendo muito bem cuidado, é um carro com histórico, o carro tem 136 mil quilômetros, quilometragem um pouco alta, apesar do ano, não é tanto, mas é uma quilometragem de 136 mil quilômetros, então requer alguns cuidados. E aí trouxe, ligou para a gente, falou, olha, preciso fazer uma revisão, quero mandar aí para vocês, porque eu não quero ter problema com esse carro, ok? Então, ele não fez a pré-compra, acabou comprando na confiança de um amigo, e trouxe aqui para a gente. Nós fizemos uma manutenção completa de óleo do motor, filtro, filtro de cabine, filtro de ar do motor, fizemos a troca do óleo do câmbio, filtro do câmbio automático, diferencial, dianteiro, traseiro e caixa de transferência, que isso é qualquer coisa, dá uns 3 litros e pouquinho, entre essas três. Parte de bandejas a gente teve que fazer, o embuchamento, porque essas discoveries acabam com o tempo gastando bastante bucha da barra, bucha da bandeja, as bandejas acabam sofrendo um pouco. Ai, cada vez é carro off-road, por que que deu problema? É o problema porque a nossa rua é um lixo, é uma merda, então isso aqui vai dar problema mesmo, entendeu? Você pode ter um hammer que vai estragar a suspensão, porque isso aqui é muito lixo, ok? Então não vem colocar a culpa na Land Rover. Então, se for o caso, a culpada é a Land Rover, é a BMW, é a Mercedes, é a Audi, todas elas, porque, tipo, todas elas vão dar problema, porque aqui é muito lixo a nossa rua. Ponto. Acabou. Então, assim, a gente fez essa revisão completa e eu vou falar em valores, que vocês gostam de valores, vocês gostam de saber o quanto que gasta, né? Então, aliás, aqui, o cliente quis que a gente usasse óleos todos da Liqui Moly. Então nós fizemos toda a revisão, tudo com óleos made in Germany, ok? É o óleo fluido mais caro que tem no mercado, mas é o melhor, não tem igual. Você quer o melhor, você tem que pagar por isso, ok? Trocamos também pneus do carro. Então, vamos lá. Óleo do motor, o fluido de freio, né? Trocamos também fluido de freio. Três litros, três frasquinhos de fluido de freio. Ali você vai gastar uns 390 reais, que é o da Liqui Moly, é o top de linha, tapa na cara da sociedade. Óleo do motor, você vai gastar uns 630 reais. Nós colocamos o óleo aditivo, que é um produto da Liqui Moly, voltado a... É um aditivo, óleo aditivo, ou seja, é o aditivo do óleo do motor. É um produto diferente, por exemplo, do Ceratec, que o Ceratec é uma proteção nanocerâmica para dentro do motor. Então, os dois podem trabalhar em conjunto. O Ceratec é um produto um pouco mais caro, né? Aí está aí na faixa de uns 380 reais, serve até 50 mil quilômetros. O óleo aditivo, produto de 105 reais. Baratinho, ok? Os pneus do carro. Pneu de Discovery. É um problema grande, por quê? Existem pneus muito baratos e ruins. E existem pneus bons e caros. No caso aqui, o cliente optou pela marca Delint. Ela já está com aro 21. O antigo dono trocou as rodas originais por rodas de velar aro 21. Então, assim, isso encarece um pouco o pneu. Então, ele é uns 30% mais caro do que o aro 20, que é o normal. O pneu saiu aí na faixa de 1.900 reais cada pneu. Ok? Cada pneu. Fluido diferencial, líquido e mole. Nós colocamos no diferencial dianteiro, no traseiro e na caixa de transferência. Aí, você vai gastar aí na faixa de... Para você não poder me errar... Uns 900 e poucos reais. Ok? Filtro de óleo. Filtro diesel, né? Filtro diesel também foi trocado. É bom trocar nessa quilometragem aí. 780 reais. Filtro de ar do motor, 180 reais. Baratinho. Óleo do câmbio. Fluido câmbio aqui, ó. Tá? Câmbio. O câmbio... Nós temos a máquina que faz a troca do... Do óleo do câmbio. É uma troca automática. Que ela faz o teste. Mostra como é que estava o óleo antigo. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso aí. Mas você vai gastar aí em torno de uns 1.500, 1.600 reais de óleo. Mais a mão de obra para fazer... Para fazer essa troca. As bandejas é onde você vai gastar mais ali. Bandeja superior, dianteira e inferior, dianteira. As duas aí você vai gastar aí na faixa de uns 3 mil e pouquinho. Muito mais barato que você trocar os braços todos. Ok? E fica também zero bala, sem problema. Garantia, tudo bonitinho. Mais a mão de obra de todo esse serviço. Então nós estamos falando... Troca de pneus. Montagem. Balanceamento. Alinhamento. Bandeja superior, inferior. Revisão completa de óleos e fluidos. Você vai gastar aí na faixa de... 16 mil e poucos reais. 17 mil reais. Lembrando que tem os pneus, tá? Quatro pneus novinhos. Ok? Então, vale aquela máxima que eu sempre falo, que é o seguinte. O carro pode desvalorizar, mas... A manutenção nos valoriza. Então, sinceramente, hoje em dia, no preço que tem os carros, no preço que estão as peças, no preço que está a manutenção dos carros, sinceramente não é alta um valor de manutenção desse, para um carro dessa categoria, é um carro de luxo, não adianta. Pode ser daqui a 20 anos, vai continuar sendo um carro de luxo. É um carro extremamente confortável, tecnológico, bolsas de ar, o carro, sim, é um carro excelente. Sete lugares, diesel. Então, assim, é um carro que tem muitos atributos ali para você comprar, mas você tem que tomar cuidado de algumas coisas. Então, você quer comprar uma discovery dessa, boa, quer fazer uma revisão para deixar ela zerada, a próxima preocupação desse cliente vai ser daqui a seis meses ou 10 mil quilômetros, na troca de óleo. Próxima troca de óleo. Entendeu? Então, está aí os valores. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, entre em contato com a gente aqui. Agenda a sua pré-compra, revisão, manutenção ou pré-compra. Ok? Entre em contato com a gente aqui na Autoverc, estamos esperando vocês. Para esse e outros vídeos, se você quer saber de outros vídeos, quanto custa a manutenção, quanto custa manter o carro. Porque ter não é tão difícil. Agora, manter é o segredo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo do canal da Autoverc.